Olá, meus caros estudantes, profissionais e seguidores do canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura, nós estamos terminando mais uma série de vídeos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimentos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, pare agora e faça esse trabalho, se inscreva, clique no sininho para ser avisado dos novos vídeos. Toda terça-feira você vai receber um conteúdo gratuito para ajudar você a prosperar no comércio internacional. Então assista o vídeo até o final. Então, amigos, sem perder tempo, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Você sabe que nós estamos numa série sobre acordos de livre comércio e isso facilita basicamente três coisas. Primeiro, a exportação, depois a importação e depois a área de investimentos. E os investimentos podem ser feitos no Brasil e no exterior. Inclusive, hoje, as empresas brasileiras buscam investimentos, às vezes, fora do país, porque a taxa de juros hoje no Brasil é muito baixa. Logo, os ganhos financeiros do mercado de capitais, se não tem risco, fica complicado. Então, vamos começar falando que existem investimentos privados e investimentos públicos. Nos investimentos privados, uma empresa norte-americana decide investir no Brasil. Então, o que ela primeiro vai ter que, além da questão comercial, de ver a oportunidade que ela tem em um determinado mercado? Cumprir as regras. E aqui no Brasil existem diversas agências reguladoras para cada tipo de setor. Aqui eu cito algumas. A Anatel, que cuida da parte de telecomunicações. A Anvisa, que cuida de medicamentos, cosméticos, outros produtos. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. A ANEL, a ANTT. Então, você tem que cumprir as exigências dessas agências. Mas, uma empresa privada, ela também tem que submeter o projeto dela ao CADE, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Porque tem uma questão aí de concorrência. Agora, vamos falar do que muito se fala de investimentos públicos. Aí, você tem que entender o seguinte, que existem três tipos de investimentos. Os investimentos ligados à União, que é o governo federal. Os investimentos ligados aos estados. E os mais de 5.700 municípios, que são as cidades. Cada parte do governo tem sua estrutura e regras e atração de investimentos. No caso do governo federal, você tem a Casa Civil, que tem o PPI. Que é o Programa de Parceria de Investimentos. E aí, uma área estratégica é a área de infraestrutura logística. Mas, você também tem o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Que também precisa de investimentos. Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Depois, você tem as Secretarias de Governo dos Estados. Que aí, você tem demandas específicas de cada estado. E, por último, as cidades. Cada um com suas regras. Agora, vamos ver o ambiente de negócios para atração de investimentos. Uma das coisas que o Brasil aposta que vai melhorar o nível de investimento nos próximos anos estão ligadas à questão das reformas econômicas. A primeira grande reforma, ainda feita pelo governo Temer, foi a reforma trabalhista. Hoje, existe mais flexibilidade aqui no Brasil com relação ao mercado de trabalho. Depois, acabamos de terminar aqui no Brasil a famosa reforma da Previdência Social. E essa é uma reforma que era vital para a estabilidade do Brasil e tem a ver com o ambiente para investimentos. Depois, o Brasil agora vai entrar na reforma tributária. O Brasil tem uma lei tributária gigantesca. E isso é a próxima pauta. Simplificar a parte tributária consolidando e reduzindo as demandas dessa área. Depois, existe a reforma administrativa, que é enxugar a máquina estatal, que ela é grande, lenta e burocrática. E uma outra prioridade nesse ambiente de negócios é a privatização de empresas estatais. E aí, muito se vai abrir para investimentos. Se fala na privatização da Petrobras, Eletrobras, Correios. Isso tudo são reformas econômicas para melhorar o ambiente. E, para completar, o Brasil está também desenvolvendo uma pauta, a melhoria da produtividade. E aí, como pontos importantes, você tem a melhoria da infraestrutura logística, a rede de saneamento básico, infraestrutura energética com as energias renováveis. Por último, nós temos tecnologia da comunicação, expandir as redes de fibra ótica e internet. Um dos maiores desafios, que é a capacitação da mão de obra. Agora, eu vou falar sobre os segmentos econômicos prioritários e onde você vai poder encontrar informações sobre os projetos que o Brasil demanda. Então, primeiro, segmentos econômicos prioritários para o Brasil. O agronegócio, porque o Brasil é muito competitivo nesse setor. Setor automotivo também, energias renováveis, depois ciências da vida, petróleo e gás e a infraestrutura portuária, aeronáutica, rodoviária. Esses são os projetos e os setores mais importantes. Agora, eu vou mostrar para você onde encontrar informações mais detalhadas. Um dos ministérios responsáveis pela gestão dos projetos a nível país é a Casa Civil. Aí você vê o site, casacivil.gov.br. Você vê aqui embaixo o link. E você pode entrar no ppi.gov.br. E aí você tem os detalhes, setores, regras. Aí você pode estudar mais sobre as áreas e a forma com que o Brasil determina para que uma empresa ou um fundo de investimentos possa investir nesses projetos de infraestrutura do país. E para concluir, nós temos também o site da Apex, o portal.apexbrasil.com.br, que é a agência de promoção à exportação do Brasil, que também tem uma área voltada à questão dos investimentos. Com isso, concluímos a série sobre esses acordos comerciais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like para que o YouTube distribua para muita gente esse vídeo. No próximo mês, nós vamos falar sobre planejamento para o próximo ano. Se você não conhece o nosso site, acelerexport.com, faça uma visita, conheça os programas e nos vemos nos próximos vídeos. Sucesso a todos. Obrigado. E aí